E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Vamos estar testando o GeForce Now no PC Bom, eu fiz um vídeo testando o GeForce Now na minha TV TCL Android Só que não deu muito certo porque a minha TV é limitada no Wi-Fi Só pega Wi-Fi 2.4 e não o recomendado 5.0 Então eu estarei testando agora no PC para ver Eu já testei, já joguei, já sei como funciona Mas eu vou testar aqui com vocês no PC Então vamos lá rapaziada Estou aqui no GeForce Now, o aplicativo aqui no PC Eu estou jogando na minha conta gratuita E eu vou estar testando aqui alguns jogos aqui para ver se vai rufar legal Beleza rapaziada? Eu tenho alguns jogos na Steam Só que não é todos que pegam São só esses daqui que pegam Eu tenho bastante jogos na Steam Mas o que eu quero, o que eu queria que funcionasse aqui no GeForce Now não funciona Então vamos estar testando aqui o Cyberpunk primeiro Rapaziada, um dos problemas do GeForce Now que eu vejo É que nunca tem assinatura liberada Está sempre esgotada Nunca tem, nunca É rapaziada, como vocês estão vendo aí na imagem Não tem assinatura disponível ainda esgotada Isso já faz um tempão Mas então vamos testar aqui o Cyberpunk Vamos ver aqui se eu consigo entrar e jogar Procurando tornação Jogadores na frente 432 Está aí rapaziada Demorou aí uns 3 Ou uns, sei lá, uns 5 minutinhos Vocês viram que tinham mais de 400 pessoas na minha frente E mesmo assim Começou uma rapidola Vamos iniciar aqui Então é isso rapaziada Estou aqui no jogo Já estou aqui, mano Olha isso, mano Olha os gráficos Mano, está no talo, mano Está no talo Dos gráficos aqui Vamos dar um rolê aqui na cidade Os gráficos no Ultra Bom, eu não sei se está usando aí a RTX, né Porque como a assinatura do GeForce Now é gratuita Eu não sei se está usando a RTX, tá ligado Olha aí Eu estou fazendo tornação aqui igual um aluno Vamos pegar, vamos pegar Vamos ver ali aqui no mapa Vamos lá para a cidade lá Isso Ah, lembrando que é só meia hora, tá Aqui só dá para jogar meia hora só Não dá para jogar, tipo, o dia inteiro Ainda mais que é assinatura de graça, porra De graça aí é osso, hein Só meia hora também é muito pouco Você não consegue fazer nada praticamente no jogo Vamos dar umas andadas aí Vamos dar umas andadas Está meio cortado aí Mas é assim mesmo É o que deu para fazer Vai deixando o like, rapaziada Segue a página Se inscreva no canal Esse canal mais bugado aí do Do YouTube Do Facebook também, né Ah não, vou dar um tiro aqui Vai sair do carro Vamos dar um tiro aqui Será que é menos até no Cyberpunk, porra Chega aí, mano Eita Chega aí, chega aí Pô, os caras não morrem Pô, os caras não morrem Ah, agora que ele me notou aqui O cara não morre não, mano Que isso Ah, eu sei que é a polícia Mas também não morre Tem mais bala aqui Sai, 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 sai Ai Vou roubar esse carro Vou roubar esse carro Pega esse carro, pega esse carro Até que tá sendo rápido Caramba Vai, moleque Vou Então é isso, rapaziada Bora testar o Fortnite Vocês podem ver Que tem mais de 500 pessoas Na minha frente Jogando Eu vou ter que esperar Todas elas jogar Só depois chegar na minha vez Tô usando a conta gratuita Vamos ver Como é que vai sair isso aqui Uma hora depois, rapaziada Demora pra caraca Pra começar, mano Pra iniciar o jogo Demora muito Tá maluco Eu gosto de cair aqui em torres Tornas Vai andar em cima Do cachorro da sua avó Então é isso, rapaziada Testei aí Cyberpunk E Fortnite Aqui no GeForce Na Um aplicativo No PC, tá Bom, os jogos Rodaram de boa É bacana O que mata É que você tem que ficar esperando Tem jogo Que começa rápido Porque não tem muita gente Jogando E tem outros jogos Que demoram pra caraca Igual o Fortnite Que demorou Quase mais de uma hora Pra iniciar Demorou pra caramba, mano Mas tá aí O ruim também Do GeForce Nao que não tem assinatura Disponível Ainda Né A assinatura Mais barata E está esgotada Mano Agora se você De repente Foi aí Assinar Uma assinatura Um pouquinho Mais cara Com certeza Eu acho Que vai ter sim Assinatura disponível Pra mais cara Agora Pra baratinha Não tem Mano Então Se você gostou Desse vídeo Deixa o teu like Se inscreva no canal Siga a página Aí Não sei No Facebook E também Joto Rapaziada Se vocês quiserem Que eu teste Outro jogo É só deixar Aqui nos comentários Um forte abraço E tudo de bom E tudo de bom